Salve aí galera, pessoal que foi assistir o vídeo, assista com atenção Eu vou estar explicando aí sobre esse erro que está dando na hora de configurar os reboques na oficina Na hora de comprar o reboque ali com o jogo cracha Quando você vai escolher alguns reboques, principalmente reboques aí que vieram dar 1.34 E alguns dar 1.35 também, tá? Então se você está tendo erro aí com o seu jogo, na hora de personalizar a reboque Que você vai clicar nas configurações ali e o jogo fecha, cracha Assista esse vídeo aí, mas assista com atenção pra você tentar resolver o seu problema aí Beleza? Rise Gamer, valeu, é nóis, fui! Salve, salve galera, Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês Pois bem, vamos lá, esse vídeo galera que eu vou gravar aqui É mais uma questão aí dos reboques, né? Tava tendo muita gente aí que tá comentando, principalmente nas lives que eu tenho feito Quando vai configurar algum reboque, vai clicar na mudança de chassi, eixo Ou às vezes ali, o reboque, igual no caso aqui desse pack do Soul, que tem as variações de Baú, Cider e tal, o jogo cracha na 1.35, né? Isso usando o mod lá da 1.34 É, e eu fazendo os testes aqui, eu vi que esse bug, pelo menos aqui pra mim, foi relacionado A pack de roda, então é o seguinte, eu tô aqui no mapa EAA, como vocês estão vendo aí Nós estamos aí no mapa EAA, e eu ativei aqui alguns packs de reboque Packs de reboque que eu vi o pessoal comentando aí que não tava, que tava dando erro Então vamos lá, o pack do AM29 tá aqui Aquele pack de bitrem antigo lá do JR Works da versão 1.34 O pack atualizado, né? Que a gente gravou ontem O da LP Os packs guerra da RC, né? Que é o pack florestal e o pack granelero Lembrando que isso aqui é um pack pago, ele tá funcionando 100% aí E os packs do Soul Gamer, né? Que a galera curte pra caramba jogar aí Que o pessoal tava falando que na hora que ia configurar, crachava Pois bem, vocês estão vendo aqui Que eu tô no jogo aqui com esse tanque, né? Esse aí é o do Soul Gamer Lembrando que o pack de reboque do Soul Gamer, nele já vem roda Então assim, ficou mais de boa Pelo menos nos testes que eu vi que essa roda aí já vem no pack Então assim, não tem tanta dor de cabeça Então vamos configurar aqui pra vocês verem Olha aqui, vamos começar aqui pelo pack do AM29 É... no caso desse aqui não vai ter tanta coisa Porque esse aqui é simples, né? Não tem o que mudar ali Mas se você vir, por exemplo, aqui, ó É... se você tiver com algum pack de roda ativado Exemplo, o pack do Lucas Santana da oficina Steam, tá? Que foi o que eu mais usava e aí ele é que tava dando problema aqui pra mim Então olha aqui, ó Se você for configurar o reboque aí, ó Dá um liga aí, ó Não crasha nada Tudo certinho, ó A única dica que eu dou pra esse pack do AM29 Na hora que você for mexer nas cores Não clique aqui, ó Se você estiver jogando no mapa é A Porque vai crashar Essa pintura CBVL Transportes Se você for nas outras aqui é de boa, ó Funciona tudo, né? É claro que lembrando que no Direct Zone Está dando esse bugzinho de textura aí, ó Tá vendo? Fica meio zoado as cores metalizadas Então você põe a personalizada ali e vai de boa Aí você pode pôr os outros opcionais Rodas, infelizmente Vocês vão ter que procurar aí algum pack de roda Fazer teste aí Pra ver algum que funcione Tá? Pelo menos aqui Pra todos que eu testei aqui Que for roda de reboque Pelo menos desses últimos que saiu aí Tá tudo bugando Na hora que você coloca o jogo crasha Na verdade, se você compra É engraçado que se você vir na loja E comprar o reboque E jogar Vai de boa Mas se você tentar ir na oficina Pra mudar alguma coisa Sei lá, você está jogando com esse aqui E você decide mudar pra esse Aí você vai lá na oficina E troca lá pra poder colocar esse reboque aqui O que vai acontecer? O jogo vai crashar Ele trava e fica travado aqui Não sai nem a porrete Então é o seguinte É... Nos do Soul Games Olha aqui, ó Vamos usar como exemplo esse tanque aqui, ó Aí, ó Olha lá as pinturas funcionando Aí a hora que você vai nos eixos ali, ó Tudo funcionando direitinho Só que é aquilo, né O pack do Soul Como vocês estão vendo Tem roda Ele já vem com uma roda aí Então facilita, né Eu não tenho Não tô com o pack de roda de reboque Ativada aqui agora, não Então vocês estão vendo aí Tá funcionando belezinha Os opcionais aí Dá tanto pra trocar tudo Eu vou deixar o link Desses packs de reboque Todos na descrição E vocês façam os testes aí, né Pra ficar bem... Claro Eu testei aqui no mapa é A No mapa é o Dourado E testei no RC Brasil Tudo de boa Sem travar nem nada É... Mas aqui, ó Vamos fazer um teste aqui também Que é outro erro que a galera tá falando Que é a hora que vai na oficina Reconfigurar o reboque, né O jogo dá aquela crachada básica Então eu já deixei aqui perto da oficina Aqui mesmo pra gente testar Vamos entrar aqui na oficina O reboque tá ali É... Vamos mudar ali, ó Pintura Eixos Olha lá As rodas aí, ó Tudo funcionando Beleza? É... Os opcionais aí também, ó Funcionando de boa Lembrando que essa aqui é a V2 Do pack do Soul Eu vou tá deixando aí na descrição Da live Do vídeo Melhor dizendo Então tá aí, ó Funcionando Com relação às cargas, galera Tá tudo pegando também, ó Se for nas cargas aqui Ó, mercado de carga Aí, ó Combustível aí, tá vendo? Gasolina Acetona Solvente Gasolina comum Tolueno Tá tudo aí funcionando Agora vamos pegar um outro reboque Vamos aqui no gerente de reboques aqui Vou pegar... Deixa eu ver aqui Eu tinha feito um teste aqui, ó Do Strike Vamos pegar... Vamos dispensar isso aqui Do Soul E vamos pegar o do Strike aqui, ó Aqui, ó Esse aqui é do JR Aquele do JR Works Dá 1.34 Aquele bitrem De madeira Vamos dar 1 Aí, ó Tá aqui também, ó Funcionando Beleza Vamos ver se tem carga Mercado de cargas Aí, ó As cargas aí, mano Funcionando Lembrando que eu tô testando aqui no MAPA Testei no... No Eldorado E no RC Pra mim tem uma base ali Pra ver se não era só No EA Que tava funcionando Aí, ó Funcionando tranquilo, ó Tá Lembrando aí que tem essas cargas Esse bitrem, galera Ele pega a carga de madeira E carga de madeira lonada Tá E carga de soja Essas outras cargas Que estão aparecendo aqui, ó Verdura É de outros reboques Se você tiver usando o pack do JR Com outras cargas E aparecer outras cargas A hora que você for na empresa O reboque vai aparecer vazio Tem que atentar isso aí Apareceu assim Porque eu tô com outros reboques ativados Então tenta ativar um reboque por vez Pra não dar errado Tá Então tá aí o do JR Também funcionando Vamos ali dentro da oficina Aqui, ó Dar uma rézinha aqui, mano O único inconveniente vai ser roda, mano Vocês vão ter que pesquisar aí E testar aqui, ó Vamos configurar o reboque Pra ver se não vai crashar Aí, ó De boa, mano Aí, ó Filezinha aí Os eixos Tudo funcionando aí Só que vai ter aquele inconveniente Das rodas, mano Vai ter o inconveniente Das rodas ali Que infelizmente Não tem pack de roda Os que eu testei bugou aí Vocês pesquisem aí Se alguém souber De algum que estiver funcionando aí Põe nos comentários do vídeo aí Pra gente ajudar a galera Então tá aí também Funcionando isso aqui Vamos pegar aqui agora O do Strike, mano Concessionária Não, aqui, ó Gerente de reboque Eu já deixei alguns pré-configurados aqui, ó Vamos dispensar aqui O do PJ Vou pegar o do Strike ali, mano Pra nós ver de colega Aí, ó Pronto Escolhido Prontinho aí, ó Do Strike Vamos dar uma ré aqui Pra gente entrar na oficina De novo Pra ver se a gente consegue mudar Deu espaço não Vamos jogar um pouco mais aqui Lembrando aqui Essa Scania Lá do canal do Magrão Link de download dela Vai dar na descrição, tá Do vídeo Ó, vai ficar meio bugado aqui, mano Vou encostar um Fazer um L Muito doido aqui Mas dá nada não, mano Só pra gente encostar ali Porque já viu, né Evitar a fadiga É... Configuração do Rebó Aquele aí, ó Olha lá, ó Simples Rodotrem Funcionando aqui também Os opcionais aí, ó Olha lá Filé, mano Então tá aí, galera A questão é roda, mano Pack de roda Infelizmente, tá bugando Porque eu não sei, tá É... Detalhe Mesmo que você esteja com a roda Só no jogo ali Não tiver nem No Rebó Que dá ruim Outra coisa também Que eu vi É... Se você tiver com algum Rebó Aqui Se você tiver com algum Rebó Que é... Comprado aqui, ó No gerente de Rebó Antes de você testar a venda Eu vendi todos os Rebó Que eu tinha aqui Exceto esse Deixa eu até vender esse aqui uma vez Porque se você tiver algum Rebó Que veio configurado Lá da 1.34 E nele tiver alguma roda Configurada da versão anterior Vai dar erro Tá? Então se liga nisso aí Então tá aí, ó Funcionando também aí O container aí de boa Funcionando legal Então, pessoal O problema Tá em pack de roda Tá? Então Cuida aí Vê o que vocês vão resolver aí Tenta procurar Ou joga com as rodas originais mesmo Sei lá Essas aqui é do LP Esse aqui tá 100% Também vem com roda também Né? O pack do LP Já facilita bastante Já vem com as rodas fixas no Rebó O do solte também E os do JR Tá aí funcionando perfeitamente Tá bom? Eu testei outros Rebó Como o que o A caçamba lá Que o Que o mamute soltou também Tá funcionando Testei um monte de reboque aí Mas tudo assim Né, amigão Sem usar mod de roda Pra reboque Se você quiser configurar aí Pra testar Que eu vou comprar Essa aqui Pra não haver de colher Mano Aqui, ó Vamos comprar essa aqui Pra não haver Essa aqui é um pack pago Tá? Isso aqui é um pack da RC Shopping Então se você Curtir aí Vai estar O link de compra Na descrição do vídeo Desculpa aí Aí, ó Também o granelheiro aí Também, ó Vamos colocar ela aqui Numa caminhão Aí, ó Cada hora, né? Uma casa roda ali Fininha, mano Vai lá que cê é zoado mesmo Mas tá de boa, né, galera? Funcionando aí Dando pra jogar Põe uma roda Sei lá Põe uma roda pintável ali Põe preto, sei lá Precisa arrumar aí, mano Importante aí, ó Tampa alta Com fominha ali Funcionando As pinturas aí Tudo funcionando certinho Aí, ó Então é isso aí, galera Espero que tenha ficado claro Vou estar deixando o link De todos esses reboques Que eu testei aqui Com exceção Dessa granelheira aqui Do pack florestal Que é um pack pago, né? Mas os gratuitos Que eu testei Eu vou deixar tudo aí Na descrição do vídeo Então, recapitulando aí Galera Os packs Da 1.34 Eles estão funcionando Na 1.35 Tá? Mas O bug que tá dando De travamento aí É pack de roda Tá bom? Pack de roda Olha aí, ó O cider Vamos ver aqui, mano Se vai de boa Olha lá Esse aqui é que eu não entendi Tá vendo? Ele fica uma rodinha Sobrando aqui Então, eu acho que a solução aqui Seria colocar uma roda original No final do jogo Pra ficar igual, né? Aí Vai ter que ser Desse naipa aí Pra poder jogar É... Vamos ver aqui A florestal Do Soult Gamer Também aqui, ó Então, joga com ele Só no... Três eixos ali, né? E você põe o quarto eixo Olha lá Fica uma roda bugada Lá atrás, ó Mas é aquilo, né? Porque o pack do Soult Tem uma roda Já tem roda No pack de reboque A caçando aqui, ó Chapéu virado Também aí, ó Tudo funcionando Vocês estão vendo aí Configurando certinho Os opcionais aí, ó Lona Tudo funcionando Você repara que o bug É só relacionado à roda Tá? Então, se você está usando Algum pack de roda Pra reboque Sugiro que você retire Tá? Ou tente achar aí Um outro que esteja funcionando de boa As rodas que estão no caminhão É o pack V1 Do Soult Gamer Tá? Que eu estou usando Eu tirei o pack de rodas Do Soult também Porque ele também estava bugando Aqui pra mim Então eu tirei É... Esse aqui é o V1 Vai estar na descrição do vídeo A scanner direcionada Do download lá pro canal Do Marim E o mapa Do Magrão Desculpa E o mapa Que a gente testou aí No vídeo É o mapa EAA 5.1 Fechou, galera? Então espero que tenha ficado Claro aí pra vocês Espero que tenha ajudado Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixem nos comentários aí Mais uma vez Os packs Que eu testei aqui Nesse vídeo Pack do AM29 Pack Packs Granileiro Bitrem E Rodotrem Do JR Works Pack Granel Guerra Três Eixos Simples Do JR Pack Do LP Modes Os packs Da RC Shop Que são Pack Pago É... E o pack Do Soult Gamers Né? Pack de Rebox Do Soult Gamer V2 Todos Esses Rebox Com exceção Dos packs Da RC Vão estar na descrição Esses aqui Vai estar o link De compra Caso alguém Se interesse Em comprar Tranquilo Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham curtido O vídeo Espero que tenha Ajudado vocês Rise Gamer Valeu Tamo junto Fui